Música Tra, produtos que valorizam a natureza Música O negócio dos tesourões de poda é o trabalho pesado Diferentemente das tesouras de jardim tradicionais Que servem para colher frutos e fazer cortes e desbaixes em ramos finos Eles são grandes aliados na hora daquela faxina no jardim Pois cortam cercas vivas e até ramos mais grossos E como tem empunhadura ergonômica e antiderrapante São confortáveis mesmo em ações repetitivas Suas lâminas tem ângulo de corte de 45 graus Podendo variar até 5 graus Alguns modelos vêm com batentes que amortecem o impacto do corte E cabos telescópicos para alcançar galhos altos nas árvores Conheça a linha de tesourões da TRAP TS-1107 Indicado para cortar grama alta e aparar sebes e cercas vivas Esse tesourão é leve, tem cabo anatômico de madeira e lâminas em aço temperado TS-30886 O diferencial desse tesourão de 56 cm são os parafusos para regulagem do espaço entre as lâminas Elas são onduladas, feitas em aço carbono e aço carbono teflonado E os batentes do cabo e a empunhadura são ergonômicos É ideal para aparar cercas vivas, sebes e arbustos TS-30836 Com 72 cm de comprimento, o tesourão tem lâminas de aço carbono Sendo uma delas teflonada e batentes de amortecimento TS-40859 Graças ao cabo telescópico fácil de ajustar O comprimento do tesourão pode variar de 63,5 cm a 96,5 cm A lâmina é em aço carbono teflonado e aço carbono E o diâmetro do corte é de 24 mm A empunhadura ergonômica é de plástico antiderrapante TS-30850 O cabo de 70 cm em forma de tubo entrega O modelo é próprio para cortar galhos altos Conta com lâminas em aço carbono e aço carbono teflonado Do tipo bypass, que cortam sem esmagar Tem empunhadura ergonômica antiderrapante E diâmetro de corte de 24 mm TS-40836 Ideal para o corte de galhos mais altos O tesourão conta com cabo telescópico Que permite aumentar o comprimento de 66 cm a 1 m As lâminas são em aço carbono e aço carbono teflonado O sistema de corte é ajustável E o diâmetro de corte é de 24 mm TS-30841 Indicado para poda de árvores Vem com sistema de corte ajustável Que aumenta a faixa de corte para galhos mais grossos De até 24 mm de diâmetro Tem lâminas de aço carbono e aço carbono teflonado A empunhadura é antiderrapante e mede 70 cm TS-40856 Além de ter lâminas do tipo bypass em aço carbono e aço carbono teflonado Que proporcionam um corte mais limpo Esse modelo tem cabo telescópico Que vai de 69 cm a 1 m O diâmetro do corte é de 24 mm TS-40829 O tesourão é ideal para parar cercas vivas E tem um sistema de corte ajustável Que permite regular a abertura das lâminas Elas são onduladas Feitas em aço carbono e aço carbono teflonado E o diâmetro do corte é de 8 mm Tem batentes O cabo é telescópico E atinge de 69 cm a 91 cm de comprimento Um alem button que faz um corte ajustável Obrigado.